Dá um TAB aí, paizão, só que ele dá TAB muito rápido, véi. Que isso? O cara é coreano? Tá, ele faz Conker com a secundária verdinha normal, padrão, certo? Começou dessa vez de Escudo de Dora. Será que é dessa vez ou é sempre? O que eu tinha visto o outro era Espada Longa e Poção Refill, tá ligado? E esse aqui ele começou na lane normal, ele não tá fazendo Proxy. Eu acho que se for fazer Proxy, precisa da Espada Longa pra poder ter aquele daninho a mais e poder limpar o Wave, tá ligado? Depende da matchup, então. Não sei, eu quero ver mais agora a build que esse cara faz. E esse cara aqui, ele é um legítimo jogador de cair mesmo. Ele faz gota com a batedora, véi, nos primeiros BDD. Agora ele passa a fazer o Proxy a partir do nível 5, ó. Interessante. Ele tá dentro da base, tá essa atravessada no mapa, maravilha. Tá estudando a ciência? Aí não. Dislike? Uai, Doug. Você tá sendo ignorante, Doug. Nós tá aqui buscando a melhor forma, a melhor versão pra ciência. E o Doug tá achando ruim de nós estudar pra passar o melhor pra vocês, véi. Esse cara aí foi ignorante, véi. Doug e ignorante. Ó, Eclipse, ele fecha o item da mana. Shojin. Último item esteira aqui, se pá. Vamos ver se ele fecha a build aqui pra ver completo. Ah, véi, acho que não vai dar tempo de ver o que ele builda. Tá, beleza. Vambora. Cara, o LoL dá pra explorar muita coisa nele, né, véi? Dessas loucuras com os campeões. É muito champion, véi. É muita coisa que dá pra misturar. Fiddlestup eu já fiz, ó, claro. É bem de boa. Fiddlestup é forte qualquer lane, pô. Ó, tem skin ainda? Earth's 2? Todo e-boy? O foda desse caim cinza é que ele não tem PDF, tá ligado, véi? Galera, ciência de caim cinza. Já tentei fazer várias vezes. Todas deu errada. Vamos ver se dessa vez vai. E eu tô contra um caçante, irmão. Eu tô fudido. Vou até mijar. Já volto. Peraí, galera, segura. Guys, caim cinza, mano. A minha movimentação nível 1 tem que ser boa, véi. A ciência, a ciência, a ciência, a ciência, a ciência, a ciência. Ai, eles querem começar topside, eles querem começar topside, eles querem começar topside. Não sai do meu pé, Xander. Eu já te expliquei. Fale bem, eu falei uma... Trofas migradas. Bem sentindo o movimento, gatinha. Atravessar o mapa, conseguir cortar o wave. Atravessar o mapa, vamos, vamos, vamos. Eu vou encontrar um caim aqui, ele vai te dar muito dano. Marcão, você sabe disso. Ele vai te dar muito dano, Marcão. Você sabe disso, Marcão. A Elise também tá vindo ali nível 1. Eu vi algum player nível 1. Eu tô de Ignite. Não era pra eu estar de Ignite. Japota, que se foda. Japota, que se foda. Vai perder o wave, irmão. Vai perder o wave. Eu tô tá aqui nos maguinhos. Quezinho nele. Eu tô tá aqui no maguinho. Flash top. Quase coletei a wave toda. Caí em cinza se iniciando, meninas. Caí em cinza, tá? Perdi 2 mil, velho. Não foi o Orph, não, velho. Mas ele gastou o Flash. Foi quase o Orph. Putz, eu não tenho um teleporte. Por que eu tô de Ignite? Não era pra tá de Ignite, velho. Bom, tá suave. Agora eu preciso conseguir puxar a wave o mais rápido possível. Dá vontade de upar o W só pra estacar nele, velho. Eu vou fazer isso um pouco. Mas o correto pra poder fazer o proxy é upar o W. E tô sentindo que vai acontecer algo, guys. Provavelmente eu vou morrer tentando comprar a lane contra esse cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, velho. Ou melhor, já aconteceu. Ah, Marquinhos, você tá trolando? Cara, o Caí em cinza é assim que funciona. Ah, guys, fudeu, fiado. Vou ter que ficar no Caí em cinza até quando, galera? Esse aqui ele é ruim demais de fazer, velho. Não sei dar proxy no logo, não, mano. Ele tá ali de O4, vou fazer 2, velho. Prox, você deixa ele em check. Se ele escolher te matar, ele perde o CS. Mas e aí, velho? Ele já me matou 300 vezes, guys. Vou perder XP da catapa, velho. Pelo menos o EZ mandou um marquinho coraçãozinho mesmo, eu fedando. Puxo hard a próxima wave que vai vir aqui agora. Infelizmente, não consigo fazer ele perder minion. E a gente atravessa a wave. É isso, velho. NA push, mas vamos que vamos. É o que tá tendo. Sem reclamar, mano. Pelo tempo, a EZ vai tá lá no bot. Então ela não me para aqui. Porém, o caçante vai querer me parar, velho. Faça ele perder minion. Vamos ver. E aí, será que ele vai perder esse tempo? Beleza. Agora ele voltou pra wave, ó. É isso que eu tenho que conseguir fazer, ó. Ele tem que ser obrigado pra voltar pra lá. Dober, será? Dober ou fique, hein, mano? EZ tá lá embaixo. Acho que é o tempo de eu puxar mais uma. Mas eu tô sentindo que esse caçante vai guivar a wave pra vir me matar, velho. Ele vai fazer isso, certeza. Olha lá. Sabia. Ah, velho. Eu vou morrer igual, viado. Que sacanagem, hein? Uh, meu quezinho conseguiu. Tá. Não peguei a wave toda. Ele não tem flash pra me matar, certo? Certo? Não tem flash pra me matar. Eu peguei três minions de uma wave e ele perdeu todos. Tá ligado, velho? É isso que o CAE tem que fazer, galera. Só que as minhas mortes não tinha que ser pra ele. Tinha que ser pra torre, mano. É, eclipse primeiro item. Eu tenho 28 de farm e ele tem 27. Só que ele tem mais XP. Vambora, hein, galera? Acho que eu tô pegando o esquema, mano. Ah, mano. Os caras tão fazendo ciência aqui em nós, Marquinhos. Calma que vai dar certo. Vou mandar pro cara aqui pra ele ficar tranquilo. Agora eu tenho que conseguir puxar essa wave rápida, mano. Nossa, velho. Não tem como trocar com esse boneco, velho. Um gank, please. Um gank pra arrumar wave. Nossa, morri. Vou tomar a dive. Imagina aparecer uma Elise aqui, eu perco essa wave gigante. Morri. Sabia. Tá. Eu acho que é só eu não tomar hit e ficar dentro da parede. Pronto. Aí eu farm a wave aqui agora. Dois low neles. Desvia do cucum. Andando reto. Show. Continua andando. Caçar de talvez sequim paciente e miúta. Beleza. Give essa wave inteira, atravessa outra. Será que é isso? Eu não tenho humana. E agora, irmão? O que eu faço, galera? Socorro. Tento matar a Elise? É bem idiota da minha parte. Vou lá? Que se foda. Cuidado aí. Não preciso, mãe. Eu tenho ignite. Isso vai surpreender ela. Se liga. Cacete, galera. Sai fora, caçante. Vai farm a minhola, irmão. Aqui, pai. Pegou o alto ataque. Aqui, pai. Aqui, pai. Aqui, pai. Aqui, pai. Olha que bênção, galera. Olha o tanto que Deus é bom e o diabo não presta. Big wave estacada ainda pro caçante farmar tudo isso, véi. E ele tem inteira parte ainda. Ele não vai perder nenhum minion. Glória a Deus, véi. Aqui, acho que eu trade legal com ele. Será que ele vai me ultar? Eu tenho que ultar ele, senão ele vai me ultar. Aí, eu tento entrar na parede e se deixar. Vem aqui. Pô, aí entrei na parede, mas não era assim que eu queria, não, mano. Vem aqui. Esse jeito aqui foi novo, véi. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ué, guys. Ah, Marquinhos, cê é troll, cê é idiota. Cara, cê é ignorante, o nome da parada da ciência é cair em cinza. Como é que eu faço pra tela ficar cinza pra você? Eu tenho que morrer. Só que o correto é morrer pra torre, não pros players, né? Que merda, guys. E agora? Será que dessa vez ele deixou atravessar a wave? Fiddle, a gente não mata ele não, Fiddle? Sem flash, sem ignite? Fiddle, tomando hit aqui, lowzinho? Sem F, sem R, please. Fiddle, Fiddle, aqui Rzinho, Fiddle. Fiddle, seu nome é espantado, irmão. Vem cá. Ok. Ele vai querer ir B depois dessa. É, e aconteceu o que eu falei mesmo, hein, mano? Ele pegou nível... Pera aí, Q? Achei que eu ia morrer. Ele pegou nível 8, eu tô 6, véi. Mas eu pego 7 aqui agora, né? E aí, véi? Vai base, por favor, caçante. Ou você vai ficar dentro desse mato, esperar eu tacar o Q na wave e me matar. Ó, ele parou o B dele. Tá, ele tá só esperando eu usar o Q, tá ligado? Ai, mano, deixa eu dar o Qzinho nos maguinhos, por favor, véi. Será que vale a pena eu me matar pra ele pra pegar no stack? Se eu trocar com ele aqui agora, eu já fico destacado, véi. Vou pegar o stack? Não. É, o meu boneco realmente tem que morrer pra tela ficar cinza. Faz parte do processo, mano. Você vai ver depois que eu estacar. Pena que eu não consegui estacar agora, né? Mas mais uma troca dá certo. Ó, sem útil caçante, só que dessa vez ele pegou item. Acho que nós não conseguimos matar ele, hein, véi. Arroba aquele Q em cinza igual você odeia o seu tio, os seus fielos, o seu mihati, a comunidade de Ligualflegendes, os jogadores de Q em... Que isso, guys? Cara, ele não vai deixar, mano. Ele não vai deixar. Não posso fazer o Q em cinza atravessar o bagulho. Preciso treinar com ele só um pouquinho, ó. Cacete, véi. Eu vou morrer de novo, véi. Será que com 100 de mana é o suficiente pra ele dar um dive em mim, véi? Com 100 de mana? Falou que eu sou tóxico. Mentira. É tudo, meu filho. Eu vou me pegar, filho de rapariga! Pô, tá fazendo! Ah, o reflexo tá em dia. Ele me matava com 100 de mana. Eu realmente não entendo a mana do campeão. Você sabia que quando o Kain entra na parede e a bolinha aparece na borda? Lá ele. Ele é onde você tá. Mas onde tem inimigos? Aí tá pra entrar na parede pra pegar info se vai tomar ganho ou não. Ah, eu não sabia, véi. Essa aí foi novidade nova, véi, no recinto. Gostei da info, véi. Já vai ignitar ele. Fica no posicionamento onde ele não consegue ultar. Ultar na hora que ele for dar o CC. Que é pra baixo, pra ele não ultar direito. Beleza, completei. Guys, depois de morrer 5 vezes de propósito pro caçante, porque faz parte da ciência, eu consegui solar ele depois que eu pego a fórmula. Então essa é a ciência. Easy, torre. A minha torre ficou intacta. A dele também aqui agora vai ser destruída com gold come back. Vamos base. Agora a gente vai fazer isso no bot. É isso, hein, galera? Você é louco, filho. Putz, aí eu não esperava esse time de jogador. Não tem um skill pra sair vivo, pô. Não tem skill pra sair vivo. Nossa, e o time deles tem 6 larva, guys. A gente vai ter que lidar ainda com caçante e split. Olha ele me ignorando, que gracinha. Beleza, mas aí eu começo a curar, hein, paizão. É, parece que quando meu boneco ganha a fórmula, ele se transforma, véi. Que ainda, pra ver se ele perdeu essa catapa. Os caras querem fazer ali, deixa eu puxar logo então. Que isso, os caras já estão fazendo, véi. Mano, que escara folgado, véi. Na moral, véi. Que folga é essa esses manos, véi? Mano, que escara folgado, véi. Sério. Cheque do... Beleza isso. Confudida aí, ô, Ash? Esse cara não quer ir pra cima dele, não. Eu quero puxar o olho. O Fabdala mandou 3 reais. Oi. Que isso, Maquim? Fui ao no cara e voltei você, Aston 6. Licencia essa, papai. Paizão, é o famoso, flamigerado, caim cinza, beleza? Sai daí, paizão. Não peita esse mano, não. Ah, e FF é o caralho, não vai dar FF não. Por que caim cinza? É porque você morre toda hora, mano. Guys, tô vendo vocês pedindo a gota, mas como eu já atrasei, eu acho que eu não vou fazer gota na build, véi. E isso vai ser muito ruim, será, véi? Tipo, péssimo. Toma, loucozão. Toma, esse tuque. Mais uma vez, galera. Eu tava 2 barra 6. Consegui já começar a solar o caçante que tava nível 13, mano. O cara tinha 7 abate. Tá cheio de item. Mas quando você se transforma, o jogo vira, né, mano? Isso aqui é incrível nesse cara aí mesmo. A ciência funciona? Tô te falando. Nossa, ela ainda foi atrás do Fiddle, tadinho. Preciso de 400, então. Vitor 741 mandou 3 reais. Esse caim cinza tapete, meu bem, sim, homem. Corra a junca. Caralho, viado. Muita skill, irmão. Muita coisa pra sair, véi. Pegar esse cutelo logo aqui, aí eu acho que eu fico útil. Cara, olha o mundo, onde a Thalia fecha o muro aqui. Ó, gostei. Combinho? Toma, no cuzão, Lux. Isso, bem sexy. Agora gruda nesse cara. Isso. Barão? Será que tem um sonho onde nós faz barão? Mas aí o caçante tá vivo, vai ter uma Elise. Acho que é melhor levar a tua limite. Tem barão, não. Vamos, se pega, hein? Beleza. Olha o daninho, olha a utilidade minha nas fights, hein, guys? Junto com o time. Sei não, hein, mano? Aqui é meio caminho andado pra vitória. Não gosto desse battle. Não acho que seja uma boa play. Pressão bot agora e o jogo tá virando, hein, guys? Tipo, esse caim cinza, ele só não tá na forma correta porque, tipo assim, era pra eu tá morrendo pra caralho. Só que com um farm perfeito, tá ligado, véi? Eu tô com 141 de farm. Tá muito abaixo, véi. Morri nos momentos que eu não podia perder o wave. E confesso que foi embaçado enfrentar um caçante Elise, mano. Aquele divezinho que eu tomei nível 3. Foi bem triste. Agora, se eles forem espertos, eles vibaram, hein, véi? Enquanto a caçante é foda. Então é foda, mas eu joguei o nível 1 errado, mano. Vou fazer a gota não, hein, galera? Agora já foi. Vai ser shojin com esteira que sem blunts. A build vai ficar desse jeito, véi. Qual seria a forma ideal? A forma ideal era não cair no jogo do caçante e ficar peitando ele nível 1. Era só eu ficar correndo dele até ele perder milho na torre, tá ligado? Faltou um pouco essa malícia aí. Fechou. Pegou, pegou, pegou. Pegou? Pegou ou não pegou? Flashou. Cara, acho que dá pra virar aqui, hein, véi? Eu gosto. Nem que a gente force o caçante lá, os ATP pelo menos. E digo mais, né? Já ganhou isso aqui. É só garantir o Baron. Meu Deus, ela vai roubar. Não. Eu tô aqui. Beleza. Pegamos? É brasileirinho? Consigo dar B? Aparentemente não. Beleza. Beleza. Recauzinho bem gostoso. Não é pra não fazer CG, não? Acho que dá, hein? Não. Melhor eu ir pra side. Escutei surpresa do Fidon. Eu morro pra você aqui, paizão? Assim, não consigo clicar, não? Aparentemente não. Bela, olha o time jogando, mano. Consegue sair desse cara aí? Se aça é bom, hein, véi? Vocês são muitos ignorantes. Na verdade, o Ken está ressaltando a importância de mostrar um sorriso mesmo nos momentos difíceis. E não vai fazer gota, porque não quer ficar chorando só porque ficou 1 barra 6. Vocês estão sendo leigos? Era isso aí mesmo, véi. Tá vendo? Era isso mesmo. Ó, tô sem mana, galera. Faz o blue. Né não? Olha aqui. Olha aqui. Bota tudo pra fora? E aí, Yasso? Eu acho que você tá mais forte do que eu, não, mano? Não quer ir lá ajudar seu time? Tá querendo tirar um V1. Então vamos tirar esse V1 aí, vai. Ehehehe. 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 Ó, gastou flash e útil. Mas e agora? Como é que ele vai sair? Vai, baby. Ó, pingou que tem campeão aqui então, hein, mano? Além da Elise, tem quem mais? E aí? Eu preciso comprar esse tempo? Eu não sei se eu preciso morrer aqui agora. Precisa? Não é intencional da minha parte querer morrer. É, aí ali já tô tronando, mas... Ali tronando, legal. Por favor, não toma. Não toma. O Fiddle foi visto. Será que ele dá um bom ultimate mesmo assim? Tudo no Caçante. O ultimate do Caçante é muito bom. Já parou o Fiddle. Será que o Caçante faz um V3? O boneco do cara tá com a skill mesmo, não sai nesse do Fiddle. Isso foi irado. Beleza. Frizzio na hora certa, véi. Mais um da cena. Vamos ver se vai dar tempo. Kalecou, beleza. Teleporte de quem? Do Yasso, hein? Cuidado. Ele busca, hein, mano? Olha o Move Speed. Será que tem Flash? Será que sai? Será que eles fazem Barron, guys? Eu acho que faz, sabia, véi? Sobrou o K em cinza pra parar o Barron, mano? Eu acho que é deles, hein, véi? Ó, a X já chegou. O Fiddle vai ter ult. Eu só preciso ser a cobaia pro Fiddle, véi. Ai, véi. Se ela não tem Flash, seria pica, hein, mano? Nossa, véi. Belo Qezinho da Lux. Senão ela teria morrido, hein, véi? Mano, fodeu. Esse jogo tem que acabar logo. Eu preciso ir almoçar, mano. Ó, o TP de quem? Acho que esse é do Caçante, né? Caramba, ele se quer tanto esse dragão. Será que a gente só não vai em Barron, não? Mano, acho que nós ia em Barron, hein, mano? E foda-se esse Drake, véi. Na real, vamos aqui, véi. Tô aqui, vamos nessa. Ai, mano, tentei muito apertar a R, véi. Ah, tô trolando já, guys. Para de se matar, mano. Mano, não sei mais o que fazer, véi. Qual a brisa desse Caim, né, gato? A brisa desse Caim é você nível 1 conseguir pular a wave, mano. Em vez de você farmar aqui, você tem que farmar aqui entre a T1 e a T2. Desde o nível 1. Aí o resto é tipo Prox, mano. É igual o Singed Faist, tá ligado, véi? Só que aí ele é cinza porque aí você morre para a torre, né? Aí essas mortes que eu tô fazendo aqui agora não tá na ciência, não. Essas mortes é de idiota mesmo. Nossa Senhora, véi, medo desses caras. Amor da sua vida mandou 3 reais. Oi. Oi, amor. Pensou se vai querer deixar eu te fazer feliz? Você mesmo falou que eu tô sabendo pedir, mas e aí você tá sabendo aceitar? Oi, Marquinhos. Se eu te falar que a GMT namora faz um tempo e você nem sabe, você acredita? Me dá uma chance de te fazer feliz. É, gatinha. Você quer pica e você tá sabendo pedir, né, mano? Vamos ver se eu providencio 2kg pra você. Tô sabendo agora. Tô sabendo agora, guys. Eu sei, vocês já sabiam. Eu tô sabendo agora. 2kg tudo isso. Morri, guys. Como é que eu vou sair aqui, véi? Hum, se não fosse Zonias. Ah, errei o time ainda. Ah, guys, eu preciso sair desse jogo, mano. Dá FF, pô. Mas o meu time tá tentando muito a vitória, véi. Eu vou me sentir muito um cuzão puxando FF aqui, véi. Tá ligado aquele game que você tá jogando na moralzinha, aí tem um trouxa que puxa FF. Eu ia me sentir esse trouxa, véi. Tipo, o jogo tá ganhável. Afundou e puxa o FF, tá ligado? Esse cara eu não quero ser não, mano. Nossa, eu vou morrer de novo, véi. Sério? Que isso? Acabei de sair da base, guys. Não faz isso comigo não, véi. O time dos caras tá embaçado também, véi. Opa! A Elise é o Caim deles, mano. Esse cara não vai conseguir usar Baron agora, não, véi. Ó, nós não podemos... Ou mata o caçante logo ali. Opa! Ou nós mata esse aço, véi. Pera aí. Fiddle, muita calma, Fiddle. Olha a play do Fiddle. Ainda bem que eu desviei ali pro cara não miutar e sair vivo. Opa, tem uma Lux aqui peladinha. Lux, Lux. Ah, e se tivesse range pra dar um flash W nela, eu usava. Caraca, é buscar essa Lux bem safadinha, não, véi? Não! Ai, piranhuda. Fala que tem alguma ult indo buscar ela, guys. O caçante tá aqui já. Tá, flash da... Ih, morri. Morri, certeza. Ai, não consegui passar. Nossa, quem que ajuda a Senna, tadinha? A Senna, guys. É tipo a Lux lá sozinha. Ah, mano, tudo porque a Lux não morreu, hein, véi. GG agora? Será, mano? Ah, mas não é GG ainda, pô. Os caras vão nem tentar. Mas era uma boa janela, eles tinham que tentar algo aqui, véi. Ó, o idiota, usa o combo. Que cara... Ai, meu Deus, não consigo apertar R nele? Tô spamando. Não! Mata aqui! Cadê a ult do Fiddle? Olha aqui, guys! Saiu vivo ainda! Nossa, acho que o Fiddle tava muito longe, véi. Não consigo acompanhar. Nossa, fala que você consegue, AZ. Boa. Ó o Fiddle, caiu no stun, mano. No cucum. O jogo vai ser infinito, guys. Ó os caras. O Fiddle tava morto, ele falou. Eu tava trolando. Cara, pra que eu senti falta mesmo do Fiddle lutando aqui. Ah, tinha um caçante dando chase nele, ele falou. Legal essa aqui, eu sei conseguir. Caramba, não tem sorte igual os caras tem, hein, mano. Opa, chegou! Obrigado pelo sub, hein, Peach? Toma ali. Bela. Cadê a piranha da Lux, mano? Cadê a piranha da Lux, mano? Cara, eu vou ficar dando chase nela, é isso. Olha aí a piranha. Ó, beleza. Eu tirei a Lux da luta, mano. Acho que eu posso ficar fazendo isso em todas as lutas, véi. Eu vou ter que lutar, senão vou tomar a da Lux aqui. Ele gosta de fazer essa playzinha dele, esse ass, né, véi? Playzinha de quem quer pica. Toma ali. Nossa, tem um caçante aqui ainda pra lidar? Eu não vou ter mana pra matar ele, pô. Fudeu, eu não tenho mana pra matar ele. Não consigo te ajudar, véi. Não dá tempo de te ajudar. Agora tem que sair vivo da Lux. Meu Deus, ela matou porque a Lux achou que tava morto. Tá, vai ter bafinho ali agora, véi. Eu, Fido, e a cena faz, será? Cara, eu quero muito pôr no cu dessa Lux, guys. Beleza, a cena pôs. Boa. Aí, ó, foi só falar, hein, mano. Foi só falar, véi. Que isso, já tão fazendo? Não. Mas cuidado, senão eu tomo um kite. Eu gostei do que eu tô vendo no minimapa. Eu vou ter que ser a cobaia aqui. Isso. Era isso que eu tava vendo no minimapa. Olha aí, ó. Vamos fazendo, pô. Vamos fazendo aqui. Bagulho doido. Vai fazendo, pai. Vai fazendo, vai fazendo. Sem medo da manhã. O Yasu deu um TP na base, né? Sem ganhar essa luta. Só dói em insta B. Senão o Yasu vai dar GG. Bora, ó, Lux apertando o R. Parando meu B. Bem safada, bem kawaii. Bem fofa. Quase. Eu acho que ele dá GG igual, sabia? Ele só surfa, viado. Eu não consigo dar o tuque nele. É, ele dá GG igual. Foi destruído. Ou eu dou esse tuque agora. Sai do Uchi rápido. Quezina, pare... Cara, é oficial, galera. Eu nunca vou conseguir fazer a ciência do cair em cinza, véi. Essa ciência, você faz... Ela arranca... Você perde cabelo fazendo ela, véi. Ela é muito difícil, véi. Parece que eu não dou conta, né? É próxima. Você fina. Tá? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma